Música Implementar projetos de integração produtiva entre o Rio Grande do Sul e o governo da província de Mendoza. Este foi o assunto da reunião liderada pelo governador em exercício José Paulo Cairoli e pelo secretário de Economia, Infraestrutura e Energia de Mendoza, Martin Kirchner Tomon. O fortalecimento das relações bilaterais entre os estados teve início no ano passado. Segundo o governador José Paulo Cairoli, este é um passo importante para aumentar a cooperação econômica entre as regiões. Mostra que nós estamos avançando e que é importante para nós, primeiro nos unirmos e depois buscarmos o mercado. Então esse é um processo que de ganha-ganha, ganha Mendoza e ganha o Rio Grande do Sul e ganha os consumidores se utilizando dessa união que é construída sem dúvida nenhuma com a colaboração do poder público dos dois estados, mas acima de tudo das empresas e dos empresários. Durante a reunião foi definido que um grupo irá coordenar e encaminhar as ações desenvolvidas pelos estados no que diz respeito ao acordo assinado em março pelo governador José Ivo Sartori e o governador argentino Alfredo Cornejo durante a missão realizada pelo Rio Grande do Sul à Mendoza. Este é um passo mais, desde o oficial, mas também é um passo desde o privado, porque nos acompanham uma importante quantidade de sectores e empresas que estão buscando asociar-se com seus pares gaúchos para lograr de esta maneira trabalhar no resto do mercado de Brasil, no resto do mercado de Argentina e, por suposto, terceiros mercados. E, por suposto, terceiros mercados.